Promover atividades que fortaleçam a vida litúrgica da Igreja no Brasil é uma das metas da Comissão para a Liturgia da CNBB. A jornalista Beatriz Duarte conversou com Dom Ernaldo Farias sobre as expectativas para a comissão este ano. Dom Ernaldo Farias destaca que o principal objetivo para o ano de 2024 é promover atividades que fortaleçam a vida litúrgica da Igreja no Brasil. A comissão, como todas as comissões, ela prepara a sua programação para o quadriênio. E nós estamos com a continuidade dos nossos trabalhos, que são as equipes de reflexão. Nós temos o trabalho da CETEL, que vai dar continuidade às revisões de alguns livros para apresentar a Assembleia. É importante que nós retomemos agora, cada vez mais, por causa, sobretudo, do período da pandemia, o contato, o trabalho e o acompanhamento. Para o presidente da comissão, o ponto de destaque é a necessidade de rever o uso da música litúrgica. A música litúrgica, que hoje é o grande problema da liturgia no Brasil, canta-se de tudo, menos a liturgia. E uma tendência hoje, que é o cantar em estilo pop, que não tem a ver com a liturgia, e cada vez mais nós devemos investir numa formação para a música litúrgica, que tem o seu estatuto próprio, mas também o setor do espaço litúrgico. Beatriz Duarte, para a Rede Vida de Televisão.